Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E esse aqui é mais um vídeo de Pissão Teu Brasil Já faz um tempinho que eu gravei, mas faltava editar Então eu passei pro editor, desculpa aí, vai ter um trabalhinho Mas a gente ficou, tecnicamente, 30 minutos matando o boss Yagedita, mano Você tá maluco? Ainda teve uma surprise motherfucker nesse vídeo Então assiste aí, obviamente que a gente não vai ficar 30 minutos matando o boss Eu vou pedir pra só o iniciozinho ali, o editor botar, deixar a gente conversando, falar alguma coisa E depois acelerar, né mano? Botar 2x ali, a gente matando o boss, e vral, e vral E no finalzinho, de novo, botar o áudio E depois eu finalizo aí, vamos ver o que que deu Se vocês acertaram, mano, já comenta aqui Comentem, apareceu comenta Se vocês acham que caiu essência Se caiu essência e tem boss Se caiu o amuleto da Yagedita, comenta, mano, quero saber E agora sim, partiu pra gameplay O Buffy morrendo, muito perto Bate o mili, Rafa, que é o melhor Mesmo que você tiver level 1, aquela magia da tier 5 Um pouquinho, ver se vocês não eram manos de boa É o Prima? Não? O Buffy morrendo, muito perto O Buffy morrendo, muito perto O Buffy morrendo, muito perto Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri